Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford e dois inscritos galera e isso galera pedindo a vocês se inscreva no canal deixe o like de vocês e compartilha galera aí nas redes sociais para ajudar aqui na divulgação do vídeo vamos aqui vamos aqui a gente está aqui em sexto colocado com 34 pontos a gente só está a dois pontinhos só estamos a dois pontos ali por isso que a gente está fora do G4 mas só falta dois pontinhos para a gente entrar no G4 galera então vamos aqui galera vamos aqui vamos aqui a gente vai pegar a equipe do Internacional aí vai ser fora de casa jogo difícil o Internacional 5 pontos a gente está em 12º colocado ali com 28 pontos bora tentar ganhar para eles aí bora tentar para tentar porque vai ser um jogo difícil e contra eles aí se ela voltou aqui de empréstimo que é o Yuri e eu já sei quem eu vou colocar para empréstimo eu vou botar aqui ó vou botar Nelson correr galera porque ele vem jogando muito bem aqui nos jogos ele sempre entra no segundo tempo aí no nosso time aí ele vem jogando bem demais e eu provavelmente o seu foi emprestá-lo ele lá no time lá que eu vou emprestar ele vai ser titular e vai evoluir muito na equipe que ele foi agora só eu já disse a vocês no último vídeo eu só vou emprestar esses jogadores aqui nossos jogadores galera para time pequeno para que ele seja titular tem a chance de jogar de titular no time então bora me botar aqui para empréstimo aqui Nelson correu deixa eu ver aqui ó voltou foi Guilherme que é zagueiro e voltou Yuri aqui que também tá jogando demais lá na equipe do jovem vira que tá emprestado na lá na terceira divisão bora pegar a equipe do internacional eu não sei qual formação eu vou jogar contra eles em galera porque eles é um time muito chato aí tá precisando botar no 442 mas também assim a gente botar aqui no 352 a gente vai jogar se defensivo 352 não 343 ali mas também a gente vai poder atacar com três atacantes então vou deixar assim ó bora ver se a gente não consegue jogar bem com os atacantes que vem fazendo muitos cursos vou deixar de mano na hora vira porque ele tem finalização em velocidade deixa eu ver aqui ó então vou botar para que campos aqui porque ele ali que não tem finalização e cabeceio vou deixar ele aí os outros aqui vou deixar com opção deixa eu ver mais quem pode fazer ó vou botar K1 não a gente não tem outro atacante pra botar aqui então vou deixar mesmo ali Igor Matos deixa eu ver Ricardinho então o Ricardinho vai ficar no banco porque a gente não joga com o meu campo aí de ligação então eu já tenho outros dois aqui que tá aqui pra ajudar aqui no espaço tem passo marcação cruzamento marcação beleza esse último galera foi o que vamos nosso já comi muito tempo ali do coisa só falando então bora pro jogo vou deixar aí pelo meio ou pelas laterais não sei se essa formação é boa ou pelo meio ou pelas laterais então vou deixar pelo meio mesmo aí para ver se ele consegue a vitória contra a equipe do internacional e isso galera vamos aqui vamos ali contra a equipe do internacional ali ó 0 a 0 por enquanto a gente jogando fora de casa ali contra eles bora tio faz um golzinho aí pra gente pra gente conseguir esse 3 pontinho aqui jogando fora de casa porque fora de casa a gente não vem jogando bem os jogos ó o jogo a gente tá indo bem 6 chute contra 6 chute deles posso a gente tá ganhando ali na posse bora pode ver que a gente pode fazer aqui no time ó nosso time não tá cansado então vou deixar assim deixa eu ver o cruzamento desse passe se marcação impasse aqui se ia botar alguém pra botar pra ter foto aqui porque pra ter aqui campos ali ele é nosso centro avan vou voltar aqui com o nosso lateral aqui ó Vitor Miranda aqui combatedor de foto vou deixar o capitão aqui com o Matheus esse aí vão que vamos para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do internacional a nossa pênalti ali para a equipe do internacional pode pegar ali nosso goleirão Jatos ali porque ele vem ali ali já fica com defesa de pênaltis ali ó e grande defesa do nosso goleirão nosso mas em seguida ele leva gol ali de Eduardo Sacha bora botar aqui deixa eu ver o que a gente pode fazer ó bora ver aqui a nossa ataque não tá funcionando então bora botar esse Felipe Santos e deixa eu ver mais o que a gente pode fazer eu vou tirar aqui esse Vitor Miranda vou botar aqui Nelson Correa aqui ele entra bem nos jogos aí cruzamento os dois tem cruzamento desarme passo vou deixar Felipe Santos aqui como um batido de falta então vamos que vamos para o restante do jogo eles jogando tô jogando muito melhor agora ali do que a gente bora para esse restante do jogo nossa 2 a 0 ali para a equipe do internacional a gente não consegue a vitória aí nosso primeiro jogo aqui do vídeo o internacional é um time muito mais chato aí bora jogar agora pela seleção eliminatórias aí da América do Sul nossa eu me esqueci até de convocar o nosso time pra gente tentar jogar aqui ó a gente se firmar ali na liderança porque a gente tá ali com 28 22 o Chile está muito próximo ali da gente então eu vou fazer a convocação aqui quando eu terminar o foto pra gente pro jogo esse galera a seleção é totalmente escalada aí ó essa é a nossa seleção convoquei aqui ó Ederson convoquei Thiago convoquei aqui ó os goleiros foi Ederson e Thiago que um é do Benfica da de Flamengo convoquei Marcelo, Rafinha, Danilo, Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Gabriel Paulista, Paulinho Casemiro, Elias, Diego, Diego, Diego Souza, William, Renato Augusto, Neymar, Luan, Lucas, Gabriel Jesus e Douglas Costa essa é a nossa seleção bora ver se a gente consegue consegue não porque a gente tá com uma seleção muito boa aí e praticamente a gente vai jogar bem ali contra a equipe do Equador vou jogar com três atacantes Gabriel Jesus, Neymar, Luan, Diego Souza Diego Souza não, Diego William, Paulinho, Marquinhos e Thiago Silva, Danilo e Marcelo, esse é o nosso time galera e no gol aqui, Ederson nosso goleiro, vamos que vão ali pra cima da equipe do Equador vamos jogar de azul que eles estão ali de amarelo e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do Equador ali ó nossa equipe não, seleção talvez eu me esqueço e falo a equipe a gente começou muito mal umas horas ali pra eles nesse comecinho do jogo e foi expulso um jogador deles ali ó segundo castelo ali e bora ver o que a gente pode fazer a gente no ataque tá mal não, no ataque até que tá bem mas meu campo não tá rendendo meu campo então vou tirar aqui esse Diego bora ver quem pode fazer vou tirar Diego e vou tirar aqui Luan vou tirar Luan aqui ou tiro Neymar ou Gabriel Jesus não vou tirar não vou botar outro meu campo aqui então vou botar aqui esse Renato Augusto aqui porque Diego já tá cansado ali temos Lucas aqui ó Lucas ele é pela direita casemiro vou deixar Paulinho mesmo ali e pronto aí eu vou deixar o time assim Marcelo tá cansado então bora botar aqui ó Alexandro aqui no time vamos aqui vamos aí parecer dentro do jogo 1 a 0 ali para a equipe nossa 2 a 0 o que que é isso? nossa seleção principal a gente tá levando 2 a 0 2 a 0 ali no jogo bora botar no 4-4-2 aqui bora ver se a gente melhora em alguma coisa porque não gostei dessa atuação nossa seleção não vou deixar pelo meio da tela tá certo vou tirar aqui Luan botar Neymar para esse lado bora botar aqui KT Casemiro aqui no time e bora botar mais Klinger bora botar aqui no meu campo Diego Diego mas não trouxe Diego Souza hein a gente deixou Diego Souza no banco então a gente só não temos mais meu campo então vou deixar ele aí mesmo vou deixar o time assim que vão ali parecer dentro do jogo a equipe do do Equador ali vem jogando muito melhor que a gente 2 a 0 ali é não conseguimos a vitória nossa 2 a 0 ali para a seleção do Equador ó tem aqui ó aqui emprestado aqui esse Gambo Gamboa não sei ainda esse time não hein galera vou emprestá-lo aí deve ser em uma segunda divisão de algum de algum lugar aí então bora emprestar aí na Uai tomar aqui jogo de titular nessa equipe aí agora bora pegar a equipe do Christian aí pela série B aqui do Campeonato Brasileiro a gente vem de derrota ali para a equipe para a equipe do Internacional de 2 a 0 bora botar no 4-4-2 vai ser teto de casa eu boto pra cima agora bora botar pra cima deles vou botar aí no 3 3 atacantes aí vou começar aqui com o Felipe Santos e vou começar aqui com o Ico Matos aí no ataque bora ver se ele consegue jogar bem com essa equipe aí bora ver a gente tem alguém pra colocar aqui no banco eu vou botar o Manuel José aqui agora é vou botar o Manuel José aqui no lugar do João Vitor e João Vitor vou deixar vou levar aí com uma opção aqui é vou levar com uma opção ali e eu esse é o time bora tirar aqui também Nelson Correa vai ser emprestado vou botar aqui Yuri com uma opção fã que vão ali contra a equipe do Christian Matos bora a gente precisa dessa vitória em eu não se eles estão de branco então bora botar aqui ó de vermelho e isso galera funk vamos ali contra a equipa ali do Christian Matos 0 a 0 por enquanto dentro de casa aí com o nosso torcida bora tim bora fazer um gostinho aí é 0 a 0 em primeiro tempo bora dar uma olhada aqui como é que foi nossa em dezembro a gente foi muito bem 10 chute contra 9 bora a gente ganhou com 64 67% contra 33 dele agora bora tentar ganha esse jogo dá pra gente ganha esse jogo dá pra gente ganha esse jogo aqui jogando em casa nossa galera 47 mil e assistindo o nosso jogo então bora tentar ganha esse jogo deixa eu ver que a gente pode fazer eu vou deixar aqui um batedor de falta aqui ó com com esse Leandro Oliveira aqui é funk vamos aí para esse segundo tempo vou fazer uma mudança aqui no ataque botar aqui Abelardo Júnior funk vamos ali 0 a 0 a escuta a gente olha o Ricardinho faz 1 a 0 pra gente a gente conseguir um empate ali com o Jocinei vai acabar o jogo a gente faz mais um ali com Abelardo Júnior entrou muito bem no jogo vou botar aqui Yuri Yuri tem o que? tem marcação né deixa eu ver aqui ó tem marcação e finalização é um jogador aí que ataca também é funk vamos aí para esse restante do jogo 2 a 1 ali pra gente estamos conseguindo a vitória passe e a GG conseguimos ali 3 pontinhos aí garantido aí levamos pra casa bora ver aqui ó a gente está aqui em quinto colocado ali nossa agora só falta a gente não falta nada a gente só falta ali torcei pro pro ABC ele perder pra gente subir aí e ganhar a gente tem que ganhar primeiramente também e pra gente chegar ali no G4 a gente vai pegar agora aqui ó a equipe cadê? vai ser aqui contra a equipe do Brasil de Pelota que se encontra ali na zona de rebaixamento bora tentar ganhar esse jogo galera mas primeiramente tem jogo aqui ó contra o Peru aí é pelas eliminatórias então bora escalar rapidão aqui nosso time vou deixar no 4-4-2 porque a gente não jogou muito bem com aquela forma que a gente colocou é sem mais delonga só pra gente não perder muito tempo vou deixar aqui pela lateral e vou botar aqui na outra parte preta que a gente nunca jogou ainda com essa camisa superstars e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a seleção do Peru ali ó pela eliminatórias aí para a Copa do Mundo nossa gente nossa seleção tá muito ruim aí galera nossa seleção do ITV ele é muito melhor que essa seleção principal aqui que tá muito ruim ali pra gente ó vou tirar aqui Diego não sei porque eu vou desconvocar esse Diego aí porque ele cansa muito rápido bora ver quem tem para colocar aqui ó temos Elias marcação e finalização bota Elias aqui no meu campo deixa eu ver mais que eu acho é só essa mudança aí deixar a combater de falta com o Diego atenção em arma sem finalização vou deixar com o Diego ali vão que vão aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a seleção do Peru a gente consegue um empate ali com Gabriel Jesus bora fazer uma mudança aqui na lateral bota aqui Alexsandro e bora botar nossa Thiago Silva tá muito cansado hein bota aqui ó o Otávio Luiz e vou voltar aqui no meu campo a gente já fez três substituição então vamos aí pro resto do jogo a gente consegue virar o jogo ali ó com o Paulinho esse aí conseguimos aí levar três pontinhos estamos ali ainda na liderança ali com 25 pontos o Chile ali alcançou a Alexandre ali ó está ali com 24 no próximo vídeo a gente vai jogar aqui ó contra o Paraguai pela Copa América bora pegar agora a equipe do Brasil pelota Fortaleza aqui que é emprestado aqui o Nelson Corrêa vou aceitar porque eu acho que ele é da terceira divisão se eu não me engano é da terceira divisão hein emprestado ali mais um pronto já emprestamos nossos três jogadores aí bora jogar agora contra o time aí do Brasil de pelota a gente jogou muito bem com essa formação então vou deixar assim ó mas vou botar aqui Abelardo Júnior e vou botar aqui Manuel Oliveira no ataque galera esse é o time bora pro jogo ali contra a equipe do Brasil pelota eu vou levar cadê o que ó Tayuri já tá ali Nelson João Vitor tá aqui ó vou botar João Vitor aqui de titular nesse jogo e vou levar como opção Guilherme Moura ou Felipe Gabriel vou levar Guilherme Moura aqui ele não jogou muito no nosso time eu vou deixar ele ali e bora ver que ele pode fazer no meu campo eu acho que esse é o time nossa o jogo nem percebi o jogo vai ser fora de ganho será que a gente não consegue a vitória com essa formação assim? é bora tentar porque toda vez eu boto o time defensivo a gente não consegue a vitória fora de ganho então bora pra cima ali da equipe do Brasil de Pelotas e esse galera fã que vamos ali contra ali aqui eu acho que começou muito bem ali Abelardo Júnior Rabio Placal ali pra gente pode ser três pontos a gente faz mais um ali ele diminui ali com um golzinho ali com o Rodrigo Silva bora ver como é que tá aqui nosso time ó o jogo nossa eles estão com a posse bolinha estão ali com a posse bola o jogo ele vem com a mais informação da gente mas a gente conseguiu fazer dois a um ali bora tentar segurar esse jogo bora ver aqui como é que tá nosso time ó a gente pode fazer alguma mudança aqui na lateral vou botar aqui Yuri galera o seu Yuri tem ele é mais oficivo eu não sei porque esse Vitor Milanta tem marcação então vou deixar ele mesmo em mas esse Yuri tem marcação então vou botar aqui Yuri aqui ó porque ele tem finalização também ele pode fazer gols pra gente mas provavelmente pode dar boa mas também pode dar ruim então vamos que vão aparecer segundo tempo dois a um ali contra a equipe do Brasil de pelotas nem faz mais um golzinho olha com o Patrick Campos 3 pontinho garantido boa nossa a gente saiu mais um golzinho não sei nem quem foi que fez ó foi aqui o Patrick Campos fez novamente dois gols em nosso artilheiro voltou a marcar Abelardo Júnior e Manuel Oliveira nosso ataque deu certo em os três atacantes marcou gol aqui ó o desempenho dos nossos jogadores vem jogando muito bem chato se agarrou muito ali ó veio 8.0 ali nosso goleirão ali hein galera tá agarrando demais aí nosso goleirão bora pegar agora a equipe bora ver aqui contra quem vai ser mas primeiramente deixa eu ver aqui porque se tiver jogo aí pela seleção a gente já tem visto como é que tá lá nosso desempenho aqui ó praticamente a gente pode estar já no G4 aí esse aí estamos aqui ó no G4 ali tem 40 pontos conseguimos entrar no G4 tomara que a gente não saia mais dali galera bora tentar se firmar aí nesse G4 tem jogo agora aí contra a equipe do Goiás é o último jogo do vídeo então vamos que vamos ali contra eles galera vamos que vamos aí ele é o oitavo colocado aí do campeonato essa formação tá muito boa hein galera eu acho que eu vou deixar assim eu vou deixar assim o jogo muito bem lá contra a equipe do Brasil de pelota mas provavelmente o Brasil de pelota é muito mais ruim que o Goiás né galera o jogo fora de casa aí mas vou riscar vou riscar a gente jogando muito bem com essa formação que a gente consegue tirar mais um golzinho deixa eu ver Yuri galera como é que foi Yuri porque a gente depois que o Yuri entrou a gente fez mais dois gols deixa eu ver o que ele fez 8.6 eu vou começar com ele nesse primeiro tempo vou começar com ele galera bora aí bora pra cima ali da equipe do Goiás aí fora de casa na casa deles ali e isso galera vamos que vamos contra a equipe ali do Goiás 0-0 por enquanto pode ser um golzinho no começo nosso começo muito mal hein começando a levar nossa estou jogando pelo meu estou jogando na defensiva ali então essa formação não é muito boa contra essa formação que eles estão ali ó então acho que vai ter que mudar aqui o time vou recuar aqui nossa zaga deixa eu ver mais como pode fazer vou botar vou ter que tirar um atacante desse vou tirar então deixa eu ver que ele pode fazer nossa três atacantes bom ali não sei como posso fazer então vou fazer assim vou botar aqui mais um volante no time vou botar aqui mais um volante vou tirar aqui esse Leandro Oliveira vou botar aqui cadê ó vou botar vou botar aqui esse Bruno Belen aqui no meu campo como marcação e vou botar o time aqui pelas laterais galera vou ver se a gente consegue ali alterar esse time deles aí fazer pelo menos um gol aqui a gente sai com um empate que ia ser muito bom vamos que vamos ali para esse estante do jogo uma acelera ali para a equipe tucou e as nossas dois acelera ali paulinho ali faz mais um golzinho é não não foi muito bom não ficou não ficou muito bom não é normal a gente ter botado aqui no 4-4-2 é então vou ter que tirar esse Abelardo Júnior aqui ó vou botar o Ricardinho pra cá vou botar esse Patrick pra cá e vou botar aqui esse Kaunga para ver se a gente consegue reverter esse aí vamos que vamos ali para esse estante do jogo dois acelera ali para a equipe nossa triste ainda faz gol contra Luiz Santos a gente não consegue a vitória no próximo vídeo a gente vai jogar vai ser jogo mais difícil e no próximo vídeo bora ver contra quem vai jogar aqui ó para ver aqui mas primeiramente deixa eu ver por aqui se não se teve coisa de seleção a gente já viu como é que foi para ver aqui ó a gente vai jogar aqui ó contra a equipe nossa a gente tá aqui ó a gente caiu do G4 a gente vai jogar aqui ó contra a equipe nossa Santa Cruz vai ser um jogo difícil contra o Santa Cruz depois vem a equipe do Figueirense aí todo jogo difícil bora ver aqui ó a gente vai jogar com Santa Cruz se ela bora ver aqui não deixa eu ver aqui uns minutos é galera não vai dar fazer mais um jogo um jogo não ia ver como é que tá os nossos jogadores que a gente emprestou se eles estão jogando em titular ou não mas vou deixar o próximo vídeo porque o vídeo aí está muito grande aí a gente jogou bem aqui no campeonato a gente conseguiu uma vitória apertemos também então finalizar o vídeo por aqui galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se vocês amigos e até o próximo vídeo fui